Olá meus amigos e fãs, aqui é Raquel e seu teclado Com a gravação do meu primeiro CD, da gravadora Cintal Contando com a participação especial do Tune dos Teclados E o apoio da minha empresária, Gássia, Tune para contar 81060490 Chama-me, conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade E ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errado Não faça, não diz que essa outra te faz mais feliz Engana me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Tente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errado Esfaça, não diz que essa outra te faz mais feliz E já não me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Tente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui E eu nunca te perdi Quando você me deixou a minha vida desabou Quando você me deixou o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Amor, não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou a minha vida desabou Quando você me deixou o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Amor, não me deixa assim Eu tô carente, eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Vem, meu amor Amor, não tenha medo Se você me ama Vem matar, vem matar meu desejo Vem me tirar da solidão Que dói demais O meu coração Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero e te desejo Tá difícil de ficar vivendo assim Tão distante de você, você de mim A saudade bateu forte no meu peito Eu te amo, te quero, te chamo, te espero Eu te amo, te quero, te chamo, te espero Eu te amo, te amo, te amo Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Não tenha medo Não tenha medo Se você me ama Vem matar meu desejo Vem me tirar da solidão Que dói demais o meu coração Eu não quero ficar na solidão Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero, você sabe que eu te quero e te desejo Te espero, eu te amo, te quero, te chamo, te espero Eu te amo, te quero, te chamo, te espero Eu te amo, te quero, te chamo, te espero Eu te amo, te amo, te amo, te espero Eu te amo, te amo, te amo, te espero Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me fere, me fere Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Eu te amo, meu Eu te amo, me arrui Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo E aqui eu deixo meu abraço Pra toda a galera apaixonada Que gosta de curtir Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resiste Até o futuro Qualquer o teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Eu quero seu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resiste até o futuro Qualquer o teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Oh, quero seu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você me esqueceu Fiz e machucando com jeitinho Desse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você me esqueceu Fiz e machucando com jeitinho Desse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça E ainda não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que eu mostro a boca molhada E ainda me quer Cheia de onde vier Cheio de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar Que eu mostro a boca molhada E o seu coração a palpitar Cinderela eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Eu de onde vier, chegue de onde chegar Aquele amor que eu sei, virar que eu sei, é só esperar Venha de onde vier, chegue de onde chegar Encontrará a Cinderela, que beijo mais puro de amor pra lhe dar Cinderela, Cinderela, venina moça, coração a palpitar Cinderela eu sou, Cinderela, e o seu príncipe encantado vai chegar Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar Cinderela eu sou, Cinderela, e o seu príncipe encantado vai chegar Cinderela eu sou, Cinderela, e o seu príncipe encantado vai chegar O tanto que eu te amei Fala pra mim que eu gosto Ninguém é você Que jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é sorrirão Pra vencer Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não, não, não Diz por que não vem Direto ao seu coração Raquel e seu teclado Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Que você é sorrirão E você é sorrirão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Você não vê Você não vê Você não vê Que esse coração Você não vê Sofre e diz que não Não, não, não Não, não Não, não Não vai embora Não, não Não, não Não, não Não vai embora Não Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi bom Dizem que sou linda, sou muito bonita Mas não tem amor Eu vou ficar calada, deixar meu recado Seja pra quem for Sou muito manhosa, muito carinhosa Pensa o que quiser Só tem coisa boa Juro que na cama sou muito mulher Não posso entender seu coração Tem muito mauricinho no salão Esse é o problema Ele só quer dançar com gata de cinema Esse é o problema Ele só quer dançar com gata de cinema Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Ele dança mais do que você Dizem que sou linda, sou muito bonita Mas não tem amor Eu vou ficar calada Deixa meu recado Seja pra quem for Sou muito manhosa, muito carinhosa Pensa o que quiser Só tem coisa boa Juro que na cama Juro que na cama sou muito mulher Não posso entender seu coração Tem muito mauricinho no salão Esse é o problema Ele só quer dançar com gata de cinema Esse é o problema Ele só quer dançar com gata de cinema Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Ele dança mais do que você E você E essa vai especialmente para a minha grande empresária, Cássia, que tanto me apoia. Pare, pare, pense nesse amor gostoso. Pare, pare de dizer que não me quer. Vida, eu não sei viver sem os teus beijos. Admita que você nasceu para ser o meu homem. Eu copo em seu corpo, ai que tesão. Minha boca e tua boca, ai que sensação. Me diga meu amor o que que eu faço, pra você ficar comigo. Adoro seu corpo, seus lábios de mel. Me liga em seus olhos, acho todo o céu. De tudo que eu ganhei na minha vida, você foi meu maior troféu. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor, louca de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. Me liga em seu corpo, meu amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. Você tem um jeito que me deixa assim, louca de amor. 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 Mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Joel C. Diz, o moral de Tuberá Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Sandro Lúcio Sucesso Hoje com você vim falar sério Desvendar os seus mistérios Você tem que ser leal Não dá pra viver nessa indiferença Tenha santa paciência Chega de me tratar mal Eu sinto que você está mudada De amor não fala nada De amor não fala nada Já nem liga mais pra mim Será que existe outro em meu caminho Que até já provou do seu carinho E agora quer tirar você E agora quer tirar você de mim Diz, diz que é mentira Tudo que ouvi dizer Que não tem outro Que sou tudo pra você Que o nosso amor Nunca vai chegar ao fim Mas se por verdade Também pode me falar Pois dessa forma Eu preciso aceitar Que na verdade Você não nasceu Pra mim Prefiro ouvir uma verdade Que não tem mil mentiras Hoje com você vim falar sério Desvendar os seus mistérios Você tem que ser leal Não dá pra viver nessa indiferença Tenha santa paciência Chega de me tratar mal Eu sinto que você está mudada De amor não fala nada Já nem liga mais pra mim Será que existe outro em meu caminho Até já provou do seu carinho E agora quer tirar você de mim Diz, diz que é mentira Tudo que ouvi dizer Que não tem outro Que sou tudo pra você Que o nosso amor Nunca vai chegar ao fim Mas se por verdade Também pode me falar Pois dessa forma Eu preciso aceitar E na verdade Você não nasceu Pra mim Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar E na verdade Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Deuzo, Deuzo, Deuzo Deus ouve Deus ouve O vento traz os seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É total É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Obrigado.